MÚSICA 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 Bala aqui e avisa sobre o palo Igual sombrenói Esta é a descarga De os locutores Esta é a descarga De los locutores Esta é a descarga De los locutores Esta é la descarga De los locutores Igual sombrenói E quatro menos, e brasa com a garrafa transparente Balançou, a brisa subiu pra mim E quatro menos, e, e, e transparente E quatro menos, e, 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 e Esta é a descarga de os locutores A descarga de os locutores